A CIDADE NO BRASIL Antes que eu ameça, antes que não pareça tão bom pedido Antes que eu padeça a casa comigo Quero dizer pra sempre que eu te endereço Que eu me pareço com o seu estilo E existe um forte pressentimento Dizendo que eu sem você é como você sem mim Antes que eu amanheça, que seja sem fim Antes que eu acorde, que seja um pouco mais assim Meu príncipe, meu hóspede, meu homem Meu marido, meu príncipe Meu hóspede, meu marido Seja meu príncipe, meu hóspede, meu homem Meu marido, meu príncipe Meu hóspede, meu marido Case-se comigo Antes que amanheça Antes que não me pareça tão bom pedido Case-se comigo Case-se comigo Antes que eu padeça Case-se comigo Eu quero dizer pra sempre que eu te mereço Que eu me pareço com o seu estilo E existe um forte pressentimento Dizendo que eu sem você é como você sem mim Antes que amanheça, que seja sem fim Antes que eu acorde, seja um pouco mais assim Meu príncipe, meu hóspede, meu homem Meu marido, meu príncipe Meu hóspede, meu marido Seja meu príncipe Meu hóspede, meu homem Meu marido, meu príncipe Meu hóspede, meu marido Obrigado.